Pessoal, estamos aqui no evento do COI. O COI hoje completa 50 anos de idade. E encontrei meu grande amigo Everaldo, que vai falar um pouquinho sobre o cinquentenário, não do COI, mas sim da Rota, que vai ser agora no próximo dia 15 de outubro. Então, Everaldo, por favor. Oi, Elias, valeu. Prazer reencontrar você de novo, como sempre, nos grandes eventos, sempre prestigiando a Polícia Militar como um todo. E, principalmente, as tropas de elite, como é a Rota e hoje o COI. Bom, o COI está completando 50 anos. E agora, em outubro, será a Rota. Então, estamos visitando, prestigiando esse evento e deparamos com um monte de amigo aqui daquela época. Quando ali cheguei, com 18 anos, o COI também era recém-nascido. E o COI completa 50, e em outubro, agora, a Rota completará 50 anos. Aí sim, talvez a gente já está programando aí um documentário, que você será o responsável por isso, porque você é um profissional da nossa confiança. Você é um cara que nós aprendemos a respeitar pela sua lealdade e por tudo aquilo que você representa, pelo seu profissionalismo. Então, em você nós confiamos. E a você vai ser dado o privilégio de registrar a história inicial da Rota, com muitos pioneiros e outros que construíram essa história, que agora, em outubro, completa 50 anos. Então, é uma elite respeitada mundialmente e que, obviamente, teve um início. E esse início aí é alguma coisa que, hoje, talvez, o pessoal mais novo não sabe como foi que se deu, como aconteceu, e a gente vai tentar registrar nesse documentário aí. Então, como ela era, como ela cresceu, como foi desenvolvendo, como foi aprimorando. Então, todo esse estilo de policiamento, na realidade, ele foi criado entre a gente. E aí foi estabelecida uma doutrina e isso foi espalhado para todas as unidades da PM, Tático Móvel, hoje a gente vê por aí Força Tática, agora existe BAEP, e tudo quer queira, quer não, com os nossos princípios. Aquilo que a gente começou e que até hoje perdura. Então, eu agradeço a você e a gente conta, inclusive com vocês que acompanham e são seguidores do Elias, para nos prestigiar, se Deus quiser, no dia 15 de outubro de 2020, quando a Rota estará completando 50 anos de idade. Obrigado, Elias. Eu agradeço, obrigado. Vamos junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí